MÚSICA MÚSICA Amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja. Queridos filhos, queridas filhas, é terça-feira, é o dia de clamarmos, eterno Pai. Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Nós estamos, no oitavo dia, clamando a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Sim, ontem foi o dia, mas o clamor continua. Eu quero saudar a todos que estão me acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9. E nossas queridas Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. É dia de rezarmos pelos doentes com os doentes. E ainda mais, Santa Luzia, rogai por nós. Santa Luzia, intercedei por nós. Santa Luzia, livrai-nos dos males dos olhos. Filhos queridos, saúdo todos que acompanham pela TV Evangelizar, a Rede Evangelizar de Comunicação. Santa Luzia, protege os meus olhos. Façamos o sinal da cruz em meio a esta oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, por intercessão de Santa Luzia, protetora dos olhos, intercessora contra os males dos olhos, eu vos peço, Senhor, dai-me a graça de ver o mundo como ele é. Santa Luzia, livrai-me dos males dos olhos. Dai-me a reta e verdadeira intenção. Santa Luzia, é o apelo. Senhor, rezando pelos doentes, com os doentes, é terça-feira, trazemos presentes todos aqueles que se recomendam, se recomendaram as nossas orações. Desde ontem, milhares e milhares de pessoas ligando por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. quero trazer presente, quero trazer presente ainda nesta semana. Quero trazer presente àqueles que estão na luta pessoal contra o câncer. Senhor, dai-lhes forças, intercessores, vamos juntos. Dai-lhes forças, Senhor, na quimioterapia, na radioterapia. Dai-lhes forças, Senhor. Senhor Deus de misericórdia e de bondade, pelos familiares que se sentem abatidos. E como alguém dizia ontem, esses dias não foi ontem, nos sentimos impotentes. Senhor, apesar de às vezes pouco fazer, que as pessoas compreendam que estar presente já é muito. Quero pedir, Senhor, hoje por todas as crianças doentes, leucemia, crianças com metástase, crianças com deformidades, crianças com anomalias. Aos pais, dai-lhes serenidade e força nas tuas santas chagas, Senhor. Nas tuas santas chagas dolorosas e gloriosas, colocamos e você vai dizendo, vai, filho, vai, intercessores, me ajudem a rezar. Vamos nos colocar em oração. Eleva a tua alma aos céus. Por intercessão de Santa Luzia, ainda nessa semana de Nossa Senhora de Guadalupe, hoje, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus de infinita misericórdia e de bondade, passando pelas casas, pelos hospitais, pelos ambientes de recuperação, passando pelas UTIsos que estão acompanhando pela imagem, da TV, pelos que estão acompanhando pelo áudio, às vezes com o seu radinho, às vezes com o aplicativo, não importa, Senhor. Veja o que cada um necessita. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo que sofre. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que padecem. Coloque a mão sobre a enfermidade. Coloque a mão sobre a enfermidade. E se você sabe de alguém que está doente, toma posse por esta pessoa. Adeus. Escute, ó Deus. Chamai Israel. Escute, ó Deus. Escute, Senhor, o teu povo que clama. Escuta, Senhor, os que são injustiçados. Escuta, Senhor, aqueles que te estão perdendo as suas forças. O teu Natal se aproxima, Senhor. E ainda há tantas coisas a serem resolvidas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as feridas do corpo, para curar as feridas da alma, para curar as feridas da mágoa, para curar as feridas da frustração, para curar a ferida da depressão, para curar a ferida da dor. Continue em oração. Continue em oração. Faça, Senhor, teus milagres e prodígios. Fortaleça teu povo na fé. Fortaleça teu povo na esperança. Você que está do outro lado, dai-me forças, Senhor. Dai-me forças para caminhar, Senhor. Dai-me forças para progredir, Senhor. Dai-me forças para ter fé. Eu vou para o intervalo. Eu volto já. Pelo rádio, pela TV. Volte comigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Queridos filhos, amado povo de Deus Hoje ofereço esse programa ao padre e nosso colaborador Padre Edson Odegari Que é capelão militar da aeronáutica Colaborador do Santuário do Guadalupe, sempre atuante Minha saudação, felicitação e oração E muito obrigado, padre Edson, pela sua colaboração de grande valia Queridos filhos, hoje é aniversário também da assessora de imprensa Carina Barso Que está de licença maternidade, grande amiga, atuante e muito presente Parabéns, Carina Barso, que Deus a abençoe E seu filho, Gabriel Barso Que precisa de muita oração Queridos filhos, amado povo de Deus Nós estamos E alguém pode se perguntar, ontem foi o dia de Nossa Senhora de Guadalupe Mas você sabe que a gente vive os efeitos Por isso Por isso, hoje ainda estamos No oitavo dia E continue Continue rezando Ainda É a grande intercessão Quem acompanhou ontem Filhos amados e queridos Também hoje Celebramos Santa Luzia Às 11h15 Todos são convidados a acompanhar ao vivo Nossa Senhora Hoje, 11h15 Nas Santas Chagas Depois a Santa Missa Trazendo os doentes Eu disse que hoje Terá a bênção também De Santa Luzia Pelos olhos Filhos Como Deus Nos ajuda Como Deus Em tudo Quer nos cercar De carinho E proteção Bom E nós estamos Nos preparando Com grande alegria Ah, para Missa por um Natal Solidário Você já marcou A sua presença Decidindo Eu vou Será Sábado agora Curitiba Região Metropolitana Caravanas Tudo transmitido Pela TV Evangelizar Rádio Evangelizar Mas nada Como está em loco No local Venha participar Traga um quilo de alimento É solidário E você vai ganhar Uma vela Com uma fitinha Das Santas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Aberturas 13h 14h15 Estúdio C ao vivo 15h30 Oração Animação Ministério Evangelizar Show com o Tiaguinho Que vem a brilhantar 18h Adoração Com o Santista Tococino Sacristão 19h Missa presidida Pelo arcebispo Dom Peruso As 20h Show de evangelização Com a música Entronização Do menino Jesus É a festa De Jesus Fechando Todas as grandes As grandes Atividades Nossa Claro Missa por um Natal Solidário Que já faz parte Do calendário Do estado Do Paraná Não perca É um momento Lindo A vela Benta Que você ganha E leva pra casa A luz De Jesus Ali Direto Direto Daquele momento É sábado Se organize É noite divina Amém Leila Leila Bom dia Bom dia Deus abençoe Deus abençoe Leila Você fala De onde? Manaus Manaus Minha saudação A Manaus E me escuta Por que rádio? Eu escuto Pela TV Evangelizar Através do APP Pela internet Opa Você acompanha Pela internet A TV Evangelizar Então você está vendo Eu fazendo Dando Um tchauzinho Pra você Eu estou até de costas Porque a moça disse Que como a ligação É muito ruim Eu já liguei Muitas Ah entendi Aí cai Tá certíssimo Cai a ligação Tudo bem Pra não dar interferência Pois não Leila Diga lá Minha querida O altar O altar da minha mãe Amém Amém Bem de frente Pra Guadalupe Nossa Senhora de Pátio Pois não Pai eu vim Precisando Que eu sou uma ovelha Desgarrada Pai uma filha Pecadora Eu precisava Tanto falar com o senhor Porque o senhor Me fez dois chamados Eu precisava Desses testemunhos Por favor Tanto de testemunhos De pedidos de oração Testemunhos também Das graças Que eu tenho obtido A minha família Tenho obtido Durante esse tempo Fala devagar Duas graças Comece a primeira Uma das graças É que minha filha Depois de anos Tipo uma faculdade Que ela não desejava Ela terminou a faculdade Terminou Passou no AB De primeira Amém Hoje em dia Hoje em dia Ela está trabalhando Não é na área dela Mas eu sei que ela vai conseguir Que ela conseguiu até agora Tá bom Outra graça Ela é nem graça A pedida de oração Pelo meu filho Que há mais de três anos Ele com vício De videogames De internet Eu não consegui tirar Eu acho que é por mim mesmo Que como eu acabei de lhe dizer Eu sou uma ovelha desgarrada Não tenho acompanhado Não tinha acompanhado Tanto ele E hoje Até hoje Ele vive em casa Eu tive que comprar Um computador Para dentro de casa Até para ver se eu conseguia Pelo menos dentro de casa Manter ele É um bom menino É um bom menino Não tenho que me queixar dele Mas infelizmente Esse vício de internet De computador De jogos O mais preciso de jogos Não consegui tirar Quantos anos ele tem? Ele vai fazer Dezoito anos agora Dezoito anos Estuda? Dezoito anos Mas ele estuda? Estuda Passa de ano É um bom menino Ou seja Agora prestou Os últimos vestibulares Da cidade aqui de Manaus Esperando que pelo menos Uma vaga ele consiga Mas então será uma fase Vai ser uma fase Porque quando ele começar a estudar E começam os trabalhos Começam Aí ele vai acabar Se focando Naquilo que também vai lhe dar prazer Que são os amigos O trabalho Mas continue rezando Eu espero Vai lá Eu vou fazer Um ano e três meses agora Estou desempregada Eu até estava dizendo Não pai Eu acho que Só pode ser castigo Porque tudo que eu estava fazendo Está dando errado Tudo pai Tá Casamento errado Emprego Eu envio um currículo Onde que o senhor pode se imaginar Já ando até com o currículo Embaixo do braço Filha Só um pouquinho Eu anotei aqui Sua filha formatura Seu filho vício Um ano desempregada Casamento errado Mas você tem usado uma palavra Com muita frequência Eu sou uma ovelha Desgarrada E pecadora Todos nós somos pecadores Mas me parece Que quando você fala isso Você traz forte Um sentimento de culpa Muito grande Eu comecei a participar Das suas Das suas novenas Através de minha mãe Que ela é intercessora Tá E o senhor dizia muito O senhor fez dois chamados Para mim Foi daí que Eu agradeço muito ao senhor Tá Dia 12 de setembro Eu estava tomando café Né Aí o senhor disse Você que está tomando café Aí eu nem liguei, né Aí ele Mas você Que está com a xícara quebrada Minha filha Tudo isso que você está passando Vai passar Creia Aí eu olhei para minha mãe Que ela sempre me acompanha Todo dia Todo dia Aí eu olhei para ela Você recebeu? Eu falei O que é receber, mamãe? Mas fiquei com aquilo na cabeça Então desde então Quando foi agora Dia 5 5 dias É o aniversário dela Eu deitada Eu só faço escutar O rádio, né Fico escutando o rádio Com a luz toda apagada Aquela depressão Aquela sensibilização E o senhor de novo Filha Levanta Você que está deitada aí Levanta, minha filha Ânimo Eu digo O padre É o senhor É Deus Dizendo assim Meu filho Eu quero algo na tua vida Meu Deus É isso, Leila Louvado seja Deus Todas essas frustrações Que estão dentro de mim Essa tristeza Que está dentro de mim Aquela vontade de suicídio O padre Suicídio Eu tenho que ir para o intervalo Eu sei que é o senhor Que está querendo Mas eu Eu entendi Os dois chamados Eu vou para o intervalo Eu volto Volte comigo Música 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 Queridos filhos e filhas Eu falava com a Leila De Manaus Ela não está mais na linha Mas eu quero rezar E comentar Antes acabo de receber Um Um comunicado Que eu acho que você vai gostar Na loja física Do Guadalupe Aqui em Curitiba Na loja física De Fortaleza Povo querido de Fortaleza Os associados Quem é associado Poderá ter O Diário Espiritual De 2016 Pela metade Do valor É Um presente Uma ajuda Queridos filhos e filhas Também São José Providenciai E veio de São Paulo Avaré Lúcia Aparecida Coelho Eu vou pôr no meu Ok aqui Que eu já citei Dilcinha Batista Gomes De Presidente Médici Rondônia Meu abraço São José Providenciai Rosane de Fátima Penteado De Tapejara Paraná Gente Indique novos associados O Tijolinho de São José Padre Mas eu não tenho mais essa folha Se não tem Você tem duas opções Você pode Pelo site Imprimir Mas não precisa Basta um papel E põe no envelope Praça Senador Correia 55 CEP 80 010 210 Curitiba Paraná A terceira Aí você vai no site Indique novos colaboradores São José Providenciai Amém Filhos amados E povo de Deus Leila Meu abraço A Rádio Rio Mar Diretor Arcebispo Dom Sérgio Eduardo Castriani De Manaus Leila Eu vou rezar o salmo E a partir do salmo Vamos rezar Com você Por você Você dizia Teve dois chamados E usou a palavra certa Deus usou o padre Pra falar comigo É isso Lembre de Samuel Filha Duas vezes Um dia você Na frente da tua mãe Com uma xícara quebrada Depois numa cama Tudo escuro Levanta-te E você usava a palavra Eu tenho depressão Pensamentos suicidas Tá dando errado no casamento No desemprego Filha Primeiro Não assimile Esse derrotismo Eu repito Não Assimile Esse derrotismo Nós estamos em plena novena E hoje é o quarto nozinho Que vamos fazer Pelas santas chagas Senhor Pelas santas chagas Abrir as portas De um emprego Pelas santas chagas Abrir as portas Do emprego Senhor Pelas santas chagas Abrir as portas De um emprego Senhor Tá Isso Eu já sei padre Mas quando eu falo Não abra Não assimile O derrotismo Eu quero que primeiro Você reze comigo assim Senhor Pelas tuas santas chagas Dolorosas Dolorosas e Vitoriosas Lembre disso Quando nós proclamamos Jesus nas suas santas chagas É dolorosas e vitoriosas É uma devoção É uma devoção da vitória Da madrugada Da ressurreição Da cura Da libertação Filha Eu quero que você diga Senhor Eu não sou uma derrotada Diga isso Leila E todos os que se identificam Eu não sou uma derrotada Eu não estou sendo castigada por Deus Sofro as consequências dos meus atos Diga isso Sofro as consequências dos meus atos Mas Deus me ama Faz toda a diferença Essa recolocação mental Espiritual É uma reprogramação É um reolhar É um refletir Eu não estou vivendo um castigo de Deus Vivo as consequências dos meus atos Mas agora importante Nas santas chagas de Jesus Gloriosas e vitoriosas Eu não sou uma derrotada Eu não sou um derrotado Eu proclamo a vitória Porque Deus me ama Bíblia aberta, cartilha de oração Palavras que não passam Palavras que libertam Palavra poderosa Tem teu coração Olha, já está na hora de começar o Natal, hein? Vamos começar a incluir músicas de Natal aí, gente Tá muito próximo Sacristão, tem aquela música que você me mostrou Aquela linda E eu queria que... Vou chamar de novo Sabe por quê? Porque o Natal Ele faz... Ele tem um mistério Porque ele junta o humano e o divino Vai lá, Sacristão Eu queria que você se preparasse Amanhã nós já vamos decorar aqui Já Natal Não, temos que criar esse clima Esse clima da baixada do verbo Da encarnação Bíblia aberta, cartilha de oração, Sacristão Isso Toca o sino Isso, Sacristão Que maravilha E sabe por quê? Prepare o coração E Nossa Senhora Eu pregava ontem Deus quis que Nossa Senhora de Guadalupe Aparecesse no tempo do advento Tem um sentido Deus quis Que Jesus Jesus quis Que Maria aparecesse Para um Natal diferente dos indígenas É bonito demais De novo, Sacristão Eu estou empolgado para o Natal E depois só música de Natal A partir de agora Só música de Natal, Sacristão Pode ser? Estou sentindo falta, gente Desse clima gostoso Então, Leila Esse Natal vai ser diferente para você Diga lá Este Natal vai ser diferente para mim Leila Diga, minha filha Javé Javé Reconstrói a Leila Não está na Bíblia Está Jerusalém Mas reconstrói você, Leila Reconstrói os doentes Reúne os exilados de Israel O texto de ontem O texto de ontem E tudo a ver com a Santa Echaga Marca ali Cura Os corações despedaçados E cuida Dos seus ferimentos O Senhor O Senhor Cura os corações despedaçados E cuida Dos seus ferimentos Ele Ele cuida E conta os números das estrelas Você acha que Deus não te conhece? Deus é capaz de contar Chamar cada estrela Você acha que tem muita estrela no céu? Diz o Salmo Deus chama cada estrela pelo nome Deus sabe o teu nome Deus sabe Porque um dia Um padre Em alguma pia batismal Usou o nome Eu volto Volto rezando Vamos voltar nesse clima de Natal Vamos Traga algum enfeite de Natal Agora gente Vamos no clima de Natal Volto já O telesor O허 Abertura É, queridos irmãos, foi uma correria no intervalo agora, hein? Foi, mas olha aí, já estamos nesse clima de Natal aqui. E o menino Jesus, uma imagem, já colocamos aqui, inclusive, com, pelas santas chagas de Jesus, abrir as portas do emprego, Senhor. Filhos queridos, crie esse clima de Natal, eu vou rezar, não esqueci não, a palavra de Deus. Crie esse clima de Natal na sua casa, enfeite-me, enfeite mesmo, dê menos valor ao Papai Noel, mas muito valor ao Natal. Você sabe por que enfeitar? Porque você cria essa atmosfera diferente. Você cria uma atmosfera onde as pessoas percebem que o tempo é diferente. É o tempo de Jesus. Queridos filhos, amado povo de Deus, eu continuo rezando. Então vamos juntos. Tá pobrinhos em feixe de Natal do padre? Ó o pessoal do Facebook. Não, gente, é que nós improvisamos hoje. É que a gente ia pensar de esperar passar a nossa hora de Guadalupe. Porque não sei se você sabe, na igreja, liturgicamente seria dia 17. Mas é muito pouco agora, porque esse ano é atípico. Vamos lá. Rezar nesse clima. Deus cura os corações despedaçados. E cuida dos seus ferimentos. Ele conta o número das estrelas. E chama cada uma pelo nome. Deus te conhece. Deus te chama pelo nome. E sabe por quê? Eu falava que em algum dia, numa pia batismal, um padre, em persona Christi, na pessoa do Cristo, disse José, Jacinta, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor é grande e poderoso. E sua sabedoria é sem medida. Javé sustenta os pobres. Rebaixa os injustos até o chão. Entõe agradecimento a Javé. Cantem a nosso Deus com harpa, sem derrotismo. Sem desânimo. Sem tristeza. Sem abatimento. Senhor. Javé, aprecia aqueles que o temem. Aqueles que esperam por seu amor. Então, Senhor. É isso que vos peço. No amor, reerga. No amor, cure. No amor, restaura. Tire a depressão. Eu invoco, Senhor. Eu invoco. Eu invoco, Senhor, a tua presença na vida daqueles que estão hoje pensando em suicídio. Eu não provoquei esse tema. Foi a Leila. E representa tantas pessoas Que estão, que chegam o Natal Que chega esse final de ano E se focam nas perdas No que perdeu Naquilo que não conquistou Naquilo que não obteve Por favor Por que Se fixar no negativo Fixe naquilo que recebeu de bom Eu invoco, Senhor, o teu nome E uma gota do teu sangue redentor Agora Coloca a sua mão sobre a enfermidade Coloca a sua mão sobre a dor Coloca a sua mão sobre a foto de uma pessoa Eu invoco, Senhor, eu clamo Manifesta, Senhor Neste lugar O teu grande amor Tudo pode, tudo pode curar Porque eu creio, Senhor E hoje, diga É pra mim este salmo 147 Diga É pra mim O versículo 3 Ele cura os corações despedaçados E cuida dos meus ferimentos Pega o texto das Santas Chagas Quem não tem A fitinha recebeu Foi mandado pra vocês Quem vir ao Natal Solidário Eu vou dar gratuitamente O Senhor cura os corações despedaçados O Senhor está curando Ele cuida dos meus ferimentos E Jesus deu prova disso Vai lá no Novo Testamento O bom samaritano desceu do animal Curou as feridas Com óleo E vinho Curou Colocou nos ombros E levou à hospedaria É isso que Deus faz Que uma gota do teu sangue, Senhor Redentor Seja esse ungüento Seja esse remédio Seja Senhor Essa cura Hoje Terça-feira Hoje Terça-feira Levanta, filha Levanta dessa cadeira Levanta, filho Você não vai terminar derrotado Esse tempo O desemprego foi uma perda É uma grande perda o emprego Mas levanta Tem muito mais que você louvar a Deus Você está fazendo quimioterapia Radioterapia Se levante E diga Essa tempestade vai passar Você que está No meio da rua Deus está falando com você Através desse pobre servo Você vai para tirar limpo uma situação Lembre que a prudência Te faz frear a língua Manifesta, Senhor O teu poder Com prodígios Eu creio, Senhor Eu creio, Senhor Vai agindo, filho Vai aí se deixando trabalhar pelo Senhor Marque essa hora Marque esse dia Olha no relógio Marque o dia de hoje Essa terça-feira Das Santas Chagas Você recebeu uma notícia ruim Você que está com uma pessoa presa Não é o fim do mundo Você recebeu a notícia de alguém que está com câncer O diagnóstico de câncer Não é atestado de óbito Levanta Enxuga essas lágrimas Enxuga essas lágrimas É o Deus da vitória Hoje O salmo É pra mim Toma posse 147 Versículo 3 O Senhor cura os corações despedaçados E cuida dos seus ferimentos Eu volto já Mai A Amém 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 Olha, sacristão chegou chegando Chegou chegando Eu gostaria de dizer, gente O Jornal do Evangelizador está mudando É uma fase de transição Agora o de dezembro O de janeiro ainda não é o definitivo De janeiro Estamos chegando O Jornal com algumas adaptações Eu quero lembrar Você vai sentir no dia 15 Começa a mudar o site Padre Reginaldo Manzotti.org.br Tudo tentando Fazer uma linguagem mais atualizada Já disse Os associados podem adquirir o diário Metade do preço na loja física De Curitiba e Fortaleza Filhos queridos, dia 13 Amanhã, por favor Nós temos Hoje, perdão Hoje, dia 13 Calma, padre 11h15 Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Quarto dia O nozinho Pelas Santas Chagas Abre as portas do emprego Amanhã Dezoito horas Evangeliza show Não perca Dia 17 Missa para o Natal Solidário Quinta-feira Não perca também Às 18 horas Primeira missa Adoração Segunda missa Ainda Nesse clima forte Abra as portas Abra as portas de um emprego Senhor Nossa Senhora de Guadalupe E pedindo Senhor O Natal está chegando Então eu peço Lava Traga as fotos da família Tira a mágoa Tira o rancor Às 18 19 20 Queridos filhos e filhas Amado povo de Deus Quero lembrar a você Hoje é dia de Santa Luzia Hoje é dia de celebrarmos Santa Luzia Que cura Intercede Contra os males dos olhos Mais uma vez Parabéns ao aniversário Do padre Edson A Karina Basso Aniversário da Rádio Ar FM 88,7 Bandeirantes Paraná Rádio Esperança FM 98,1 Ivaiporã Paraná Ó sacristão Gostei de ver Meu filho Pra cima Pro alto Pra Deus Nossa Senhora De Guadalupe Ó gloriosa Mãe de Deus Nossa Senhora De Guadalupe Padroeira Padroeira Das Américas Tu és Nossa Mãe Compassiva Curai Nossas Penas Nossas Misérias E Dores Acolhei-nos No Aconchego Do Teu Manto Escutai Mãe As Nossas Preces Escutai Padroeira Padroeira das Américas Padroeira das Américas Do Teu Mãe de Deus o nome de Deus seja sempre lembrado com respeito e amor que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade que o vosso bendito nome, a mãe querida seja sempre lembrado com muita devoção que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida nossa senhora de Guadalupe, padroeira das Américas que a nossa obediência a teu filho Jesus exale tal qual rosa um perfume de santidade nossa senhora de Guadalupe, rogai por nós nossa senhora de Guadalupe, rogai por nós nossa senhora de Guadalupe rogai por nós ó Deus o teu natal te aproxima e eu quero pedir hoje que uma gota do teu sangue redentor por intercessão de nossa senhora de Guadalupe recaia sobre todos aqueles que estão abatidos não deixe esmorecer ó Deus Deus de longe já se escuta os sinos dobrarem onde o céu e a terra trocam presente nessa noite santa abençoai a água a roupa dos enfermos as fotos de família você que se identificou hoje no programa e sabe eu repito diga hoje a palavra de Deus é pra mim ele cura os corações despedaçados e cuida dos meus ferimentos repita isso na bênção e quando você tomar essa água e não é magia é fé ele cura os corações despedaçados e cuida dos meus ferimentos abençoai santificai e protegei a água a roupa dos enfermos as fotos de família nas santas chagas do Senhor o Pai Filho e Espírito Santo Amém e eu termino com essa música que inclusive faz parte do CD Momentos toque nas rádios é uma versão que acabei fazendo oficialmente para a obra evangelizar cantando com Joelma noite santa evangelizar é preciso de raça, cor ou credo pois Cristo veio para todos resgatar veja nos povos ir o Legenda Adriana Zanotto